Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui em Mojiguassu, hoje é domingo, dia 13 de fevereiro. Tô conversando com várias pessoas da cidade, a gente veio conversar pra poder entender as necessidades. Tô aqui com o meu irmão, Bruno Zambelli. Boa tarde a todos. A nossa avó nasceu aqui em Mojiguassu. Mãe da minha mãe nasceu aqui em Mojiguassu. E o meu doutor Fernandinho, que conhece muito a saúde, vereador da região. A gente mandou uma verba de 800 mil, que já recebeu. E estão prometendo várias outras coisas, mas a promessa é cumprida de verdade. Boa tarde. É um imenso prazer estar aqui com a deputada federal, Carla Zambelli, com o irmão dela, Bruno. E dizer que é um imenso carinho dela andando na cidade de Mojiguassu, assim no Parque Cidade Nova. Sabendo as demandas da cidade. Ela já contemplou a cidade com 800 mil reais pra saúde, que vai ser convertida em ajuda na população. E ela é uma deputada que trabalha, que tem muito carinho. Ela tá andando na cidade de Mojiguassu, só de meio dia, entendendo as demandas da cidade. Uma dessas demandas é a saúde. A doutora Amanda, que é minha colega e minha amiga de profissão, vai me ver. A doutora Amanda é cirurgião oncológica. E ela trouxe pra gente uma preocupação que eu gostaria que vocês tivessem muita atenção no que ela vai falar. Olá, bom dia. Meu nome é Amanda. Eu gostaria de falar o seguinte. Pra todo mundo lembrar do câncer, que ele é uma prioridade. A gente tá passando pela essa pandemia. Graças a Deus, a gente tá vendo casos mais leves. E a gente não pode esquecer que a prevenção é o mais importante. Muitos pacientes deixaram de entrar em hospitais, porque tem medo de ir no hospital. Porque lá vai pegar alguma coisa. E tá deixando de fazer as colonoscopias, mamografia. Exames muito importantes pro diagnóstico precoce. Então, isso não pode ser esquecido. Porque a gente tá vendo casos muito avançados. Pegando paciente que tá chegando em urgência. Que chega, às vezes a gente não consegue fazer mais nada. Por quê? Porque deixou de fazer dois anos, três anos aí. Sem se cuidar completamente, só com medo de pegar gripe. Então, vamos tentar lembrar que a saúde é muito mais que isso. Lembrar que tudo o restante que tem em relação à saúde. Se prevenir, se cuidar. Vai lembrar que a gente tem muito mais de coisa do que tem que ser visto. Sensacional, doutora Mano. E também com o Pezão, que é o vereador que presidiu hoje a sessão da Câmara. Várias pessoas estavam lá. A gente tinha umas 60, 70 pessoas. E se reservaram várias demandas pra gente. As enfermeiras, a pai que teve lá, o pessoal do SAMU. Queria te agradecer por essas demandas. A gente só consegue conhecer as dificuldades através dos prefeitos. Dos vereadores e dos prefeitos que a gente conhece nas cidades. Com certeza, Carla. Agradeço aí a sua visita. Como você disse, a sua avó é aqui na cidade. Você se sinta também acolhida por Mojiguassu. Então, você faz parte desses habitantes que tem aqui, uma representante da nossa cidade. Agradeço também o Bruno, a presença, o doutor Fernandinho. Pelas emendas, pelas conquistas que você trouxe pra gente aqui no município. Não é nós, vereador. Quem ganha é a população. É a população. A Amanda disse aqui também que também a pandemia. Mas estão deixando de realizar todos os processos que tem das outras enfermidades. Isso é uma luta que nós temos aqui como vereadores. Pra isso ocorrer para o nosso município. Agradeço demais você, o seu assessor, o Dárcio, a todo mundo que está aqui. Obrigado. Que Deus ilumine aí o seu mandato. Que possa vir muito esperado. E colocando muito bem como a deputada colocou lá na Câmara. Primeiro mandato com o tesão. Primeiro mandato com o doutor Fernandinho. Primeiro mandato com o Galilinho. Primeiro mandato com o Batatia. São tudo feriadores novos. Então trabalhando para a gente se ver nesse momento. A gente precisa de sangue novo, né? Sangue novo. E olha só, pessoal. Cuida da sua família. Fala com seus pais, com seus irmãos, com seus parentes. Pra fazer exame preventivo, tá bom? Bruno, obrigada por estar aqui comigo, meu irmão. Sim, valeu. Vai ser pré-candidato, está sendo pré-candidato a deputado estadual. E já estamos rodando pra entender quais são as dificuldades, as demandas. Pra gente montar um belo planejamento aí pros próximos quatro anos. Um grande abraço. Obrigado, Carla. Obrigado. Obrigado.